Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui tudo bem, graças a Deus. Vou estar iniciando mais um videozinho aqui para o nosso canal. E o videozinho hoje eu vou estar mostrando para vocês. Para que ele pegue no banheiro. Olha aqui, sujeira que o bichinho está... Deixe a tal lixeira que eu já coloquei ali. E olha aqui, nem parece que em casa moram duas pessoas. Porque tem muito tempo que eu não lavo. Só estava jogando, tipo assim, limpo. Fiquei limpinho, mas entre aspas, aqui está eu. Prontinha para poder começar. Que Deus me abençoe, se Deus quiser, ele quer sujeira. Mas esse aí, pessoal, toda vez. Vocês viram aí o outro video anterior. Da geladeira. Olha aqui, situação. Toda vez que ele vai para a roça e chega, é isso aí. Olha aqui. Olha. Olha ali. Ali está o chinelo que... Meu marido tomou banho, depois eu tomei. Eu gosto de tomar por hoje, eu gosto de deixar organizadinho. Então, só vou mostrar aqui para vocês a situação que o bichinho está. Que ele tem mania de fazer barba, ele nunca passa um palinho. Aqui, meu vaso vem muito sujo, porque sempre eu estou dando um trato nele. Aqui, eu estou mostrando para vocês. Aí, eu não vou gravar lavando, porque em primeiro lugar, que hoje é sábado. Em segundo lugar, o banheiro é muito pequenininho, não tem como colocar. Estou mostrando de longe aqui um pouco a situação que o bichinho está. Não tem como eu estar colocando tripé. Nem tripé eu tenho, né? Eu tenho um quebracalho aqui que eu coloco para mim estar gravando. Aí, aqui. Aqui já estão os negócios aqui. Eu estou preparando para... Aqui já estão os negócios para poder... Estar colocando lá toalha, tapete, essas coisinhas. Minha situação, essa bagunça aqui. Vendo que é pouco, mas eu já fui toda arrumada. Daqui a pouco eu volto. Agora que eu vou terminar o banheiro, se Deus permitir, eu volto aqui para estar... Aqui é a situação que está na minha sala. Não sei se vai dar para mim gravar ela hoje, porque como eu estou falando, aqui estão meus palhinhos de limpeza, meu álcool. Não sei se vai estar dando para eu poder limpar ela hoje, porque, como eu já falei com vocês, hoje é sábado. E é dia de muito barulho. Eu já desocupei tudo para estar limpando. Vamos ver o que vamos fazer. Aqui hoje vamos... Não esqueci de falar, né? Vamos tirar o lixerinho prata. Eu amo esse lixerinho, viu? Lixerinho, 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 prata. E vamos estar usando o rosa. Hoje a decoração aqui vai ser rosa. Aqui está meu casa e perfume. Ali está o pato. Ali está... Vamos ver se eu passo isso aqui no... No box, né? Que fala que é mó sujeira. Se ali eu comprar uma promoção boa. E aqui está o vinagreinho que não pode faltar, né? Então, vamos lá. Lavar esse banheiro. Para ver se dá para mim gravar o resto ainda hoje. E aqui, pessoal. Já lavei tudo. Você pode secar. Estou mostrando para vocês aí, ó. Você pode secar. Aqui também, ó. Você pode secar. Graças a Deus. E agora eu vou estar jogando um pouquinho desse casa e perfume aqui no vaso aí, com que ele está limpinho. Está amarelinho assim. É por causa do desinfetante. E deixa eu terminar de secar aqui e decorar. E aqui, pessoal. Gratidão sempre a Deus. Mais uma tarefinha concluída com sucesso. Baieiro todo limpinho. Eu até que não estou descabeladinha, não. Todo limpinho. Limpei tudo. Mostrei para vocês aqui no começo com que estava. Agora aqui, ó. Tudo limpinho. Tudo limpinho. Tudo como eu amo. E toda dona de casa ama. Quando eu fui para a roça, eu tirei os trens do banheiro. Tirei só estava aqui só toalha para nós chegarmos para colocar e tomar banho. Tinha que tirar tudo isso aqui. Tinha que ir lá lavado e guardado. Olha que é a preciosa onde que está hoje. Hoje ela vai fazer parte do rosa do banheiro. Olha aqui que lindos tapetinhos. E essa toalha aqui, ó. Ela combina com esse verde aqui, ó. Desse... Eu amo esse tapetinho. Esse tapetinho da Shopee. Aquela lixeirinha que eu amo. Essa lixeirinha rosa também. Minha toalha de rosa que eu amo. Com minha plantinha. E é isso aí. Banheiro todo produzido na limpeza e na beleza. Do jeitinho que eu amo. E aí eu vou estar mostrando ali para vocês. Esse aqui também já estou começando a preparar meu almoço. Eu esqueci de tirar essa... Eu mostrei outros vídeos aí, né? Esse... A potinha de bifo arrolê que a gente compra. Minha alface já está ali. Que é só eu que comer um pouquinho. E aqui está batata e cebolinho para... Me estar fazendo o nosso almoço de hoje. Aí depois eu vou estar gravando mais coisa para vocês. Aqui o meu quarto continua limpinho. Organizadinho. Tipo assim, eu almei ele num dia. Aí passo para na casa inteira, né? Deixa eu abrir um pouquinho essa janela. Essa janela nessa cortina. Não gosto de abrir a janela para não entrar poeira. Todo bonitinho. Aqui eu estou vendo que o coraçãozinho de lá caiu. Aqui também todo limpinho, arrumadinho, né? Talvez com construção lá no terceiro andar. E pessoal, eu vou estar... Olha aqui como que já está aqui, ó. Já arredei o rack dali. Já está aqui, ó. Agora eu vou estar passando os tramóveis aqui. Eu não vou... Nem... Olha aqui. Está para vocês irem passando. Porque... Eu ia ter... Vou até passar ali na porta lá. Do lado de fora. Mas, infelizmente... Hoje é sábado. Deixa eu estar limpar aqui sábado. E sábado não dá para a gente fazer... Quase nada. É do barulho. Pensa em três encheirosos assim, os tramóveis. Olha aqui, ó. Vou estar jogando um pouquinho de vinagre ali, ó. E me está passando pano. Lá. O paninho já está ali, ó. Hoje eu não estou usando o MOP. Porque só falta a sala aqui. Aí eu já levei ele. Já coloquei para secar. Aí... Eu vou passar com pano mesmo. Porque eu sequei o banheiro. Aí eu já aproveitei... O outro pano. Para me estar... Passando pano aqui na sala. Porque a sala eu gosto. A sala, o meu quarto... Eu gosto de... Tem um pano separado para isso. Eu coloquei ele lá no lugar. Agora... Nós vamos jogar um pouquinho de vinagre aqui. E por último... E daqui a pouco eu vou estar... Passando o lustro móvel no sofá. E aí, pessoal, chegou a hora... De passar o lustro móvel no sofá. Passamos isso aqui para vocês verem. Vamos ver o barulhinho da panela de questão. E passar aqui depois eu mostro para vocês. E aqui, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês o meu almocinho. Lavei banheiro. Fazendo almoço. E... Arrumar na sala. Esse aqui é um brilho farrolê com batata. Porque agora tem que comer batata todo dia, né? Porque... Eu fui com... Ai, ai. Um saco de batata. Aqui está meu feijãozinho. Que eu amo. Ainda estou querendo ainda. E essa lá de hoje é só para mim. Só uma alfacinha mesmo. O meu dia de arrumar a casa. Então, não é dia de estar... Caçando luz com a comida. Então, esse é o meu almocinho de hoje. Sábado, dia 2 de setembro. Gratidão a Deus. Sempre, né? Vou pelo pão de cada dia. Que nunca falta no meu lar, nem no lar de vocês. Eu vou mostrar ali para vocês um presentinho que o meu marido... Foi lá na minha filha agora. E... Que ela mandou para mim. Olha que coisinha mais... Linda. Como você sabe, eu faço coleção dessas... Essas... Essas vasilhinhas. Olha que coisinha linda. Uma molheira. Molheira nada. Para mim, vai ser um enfeitinho. Porque... Eu não como molho. E... E do jeito que o meu marido gosta de pimenta, isso aqui para ele ainda é pouco. E olha aqui a faquinha. A faquinha ela deu para o meu marido. Olha o transe, mais bonitinho. Mas pensa no transe que corta. Fica aqui na pão da mão. E aqui ainda continua assim, ó gente. Olha. Vou mostrar para vocês a parte aqui. Ainda continua assim, ó. E aqui pessoal, vou mostrar para vocês como que ficou minha mini sala. Olha como que minha jiboia está ficando linda. Minha mudinha de jiboia está ficando linda. Aqui está meu baleiro que eu ganhei de presente de aniversário, que vai estar em outro vídeo aí, que vai antes que esse. Aqui está também, essas taças eu já tinha, nessa bandejinha eu ganhei de presente de aniversário que minha filha me deu. As taças eu já tinha, essa suqueira gigante aqui, ó. De quatro litros e meio. Também ganhei de presente de aniversário que meu marido me deu. E ali tudo arrumadinho, ó. Minha plantinha está ali. Essa plantinha também eu ganhei, que a minha vizinha me deu. Minha orquídea, coitada. Acabou-se as florzinhas. Esperar o próximo ano, né? Ali está a mesa alufadinha. Essas duas marrons aí, ó. Foi comprado na Shopee. Esse tapete aqui também, ó. Como eu falei com vocês, é mais um outro tapete. Já vai, acho que o vídeo dele vai primeiro aí. Mais uma das minhas compreendas Shopee, que é esse tapete anti-alérgico. Dessa vez eu comprei, assim, é... Ah, dessa cor que eu posso estar usando com tudo, né? Ele é marrom e caqui. Caqui? Avelã. Olha que lindo que ficou. E é isso aí, pessoal. E aqui, pessoal, pós-almoço. Cozinha toda arrumadinha, graças a Deus. Aqui também tudo arrumadinho. Estou esperando umas capinhas dessas brancas aqui, ó. A Shopee, mas dizendo eles, assim, que vieram aqui e não achou ninguém. Mas é mentira, porque eu nem sei de casa. E aqui, ó. Falei aqui pra vocês, aí, do jeito que esse caminho de mesa aqui, ó. Ah, tá. Aquela capa ali, ó, porque eu tenho um jogo azul. Aí, pra não ficar... pra quebrar um pouco o azulão. Aí, eu comprei, tinha uma pra duas brancas e o jogo com quatro azul. Eu coloquei elas ali, até as outras chegarem. Pra mim, tá colocando aqui aí. Quando chegar, eu mostro pra vocês. E aqui, já mostrei pra vocês. Tudo arrumadinho, graças a Deus. Então, pessoal, esse é meu vídeozinho de hoje. Espero que vocês gostem. Olha lá, o... A mulher que minha filha me deu, eu coloquei ela ali, até... Não sei se eu demonstrei. Então, esse é meu vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, se inscrevam no canal. Deixem seu like pra você estar me ajudando. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Beijo pra todos vocês. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.